Mesmo sem a presença da nossa Mônica, a gente vai manter a promessa e iniciar hoje mais um quadro que homenageia aquelas pequenas criaturas tão doces que tavam vontade de apertar até quebrar todos os ossinhos daquele filho do capeta, porque agora é a hora do... As piores crianças do mundo na Band News FM. Vai dar aquela aliviada, né? As pessoas estão merecendo um pouquinho, né? Nem que seja rapidinho, né? Sim. A caçula Bebela, quando completou dois aninhos, parou de tomar banho na banheirinha e o papai passou a dar o famoso banho coletivo. Aliás, é tão gostoso, né? Certo dia ela vira para mim, mamãe, por que o papai tem rabo? Filha, o corpo dos meninos é diferente do corpo das meninas. Eu sei, mamãe, mas meus coleguinhas têm rabinho e o papai tem rabão. Dei aquela enrolada, não queria dar ibope para não piorar. Pouco tempo depois tivemos uma festinha da turma. Notei algo diferente nas mães dos colegas. Perguntei a uma que tinha mais intimidade, está acontecendo alguma coisa? Para minha surpresa, a Bebela tinha revelado sua descoberta para todos os coleguinhas, para a professora, e o pai da Bebela ficou conhecido como o papai do rabão. Ah, é meu garoto. É verdade, não, mas espalha. Não, mas espalha. O Anderson mandou essa. Era uma corrida de Uber, aí entrou a mãe e a filhinha, né? A filha é de aproximadamente sete anos, tudo correndo normalmente e tal, Até que a criança fala Mãe, melhorou sua coceira na bunda? A mãe Oxe, menino, eu não tô com coceira nenhuma A criança Tava assim Então melhorou, né? Ai, o Nairo de Aracaju Ele mandou um resumão, na verdade Ele diz assim, ó Eu fui a pior criança do mundo Já esvaziei o extintor do mesmo carro e da mesma tia Dentro do próprio carro Quatro vezes Joguei uma garrafa de detergente dentro da caixa Peraí, peraí Será que tem criança no carro? Agora a gente pode inspirar essas crianças? Não, né? Não façam isso em casa Não são coisas legais Nairo, listando Embora se você fizer, você pode sair na rádio Extintor Joguei uma garrafa de detergente dentro da caixa d'água Aprontava na sala de aula só pra ir pra diretoria Pra ficar no ar-condicionado bebendo cafezinho Num parque aquático Entrei na sala de bombas Girei várias válvulas para todos os lados Parei o parque E por hoje é só Pedro Coelho Um dia na casa da minha irmã Estava eu brincando com meu sobrinho no colo Quando percebi aquele cheirinho de fralda cheia Gritei pra minha irmã que estava na cozinha Mano, acho que ele fez E antes que eu terminasse a frase Ele mesmo enfiou o dedo na fralda E passou no meu nariz E perguntava É cocô, tio? Sem dúvida, né? Deu? Deu Amanhã tem mais